Olá, oitavo ano! Aqui é a professora Daniele para mais uma aula de artes. Recado rápido, lá no link número 1 no Classroom, vocês podem clicar e resolver as atividades, estando certo ou estando errado, vocês já garantem a presença. Então, o tema da aula de hoje é Cenas e curta-metragem, ainda sobre cinema, aula número 26. Mas antes, a gente vai dar uma olhada no que a gente teve na aula passada. A gente falou sobre os recursos do cinema, a gente falou sobre o cinema mudo, como ele tinha poucos recursos, como ele utilizava, por exemplo, do letreiro para explicar para as pessoas o que estava acontecendo, senão acabava ficando um tanto confuso. A gente falou da decupagem, que é essa organização das cenas, das escolhas, dos ângulos de filmagem. A gente falou dos storyboards, que são representações normalmente de desenhos, de como vai ficar cena a cena o filme. É um preparo para se visualizar melhor. A gente falou dos ângulos, a gente focou em alguns poucos ângulos, mas os mais utilizados, que é ângulo normal, plonger, contra-plonger, zenital e contra-zenital. A gente comentou ângulo por ângulo, analisando imagens. A gente falou sobre enquadramento de planos. Nessa aula eu mostrei a partir de fotos, mas a gente está falando não só de fotos, mas do cinema mesmo, que coloca movimento nessas imagens fixas. Já na aula de hoje, a gente vai tratar de cinema a partir da ideia de vocabulário, porque o cinema tem um vocabulário específico. Por exemplo, decupagem, storyboard, eles são do cinema, são palavras que o pessoal dessa área utiliza mais. Então, a gente vai focar na ideia de cena e roteiro. O que eles significam nesse contexto? A gente vai falar de curtas-metragens, um formato de produção bastante feito, pouco visto, muitas vezes, a maioria das pessoas não conhece, mas bastante eficiente para se exercer a criatividade, para se elaborar filmes mais curtos e de acordo com a criatividade, não tanto para alcançar um grande público, não tanto para conquistar o mercado cinematográfico. Filmes independentes, muito relacionados aos curtas-metragens, porque é justamente essa questão de não depender de uma grande indústria de cinema, de um grande estúdio, mas se fazer de forma independente, ter uma ideia na cabeça, uma câmera, ir lá e construir uma história. Então, vamos lá. O vocabulário de cinema, a palavra cena. Então, unidade dramática do roteiro, sessão contínua de ação dentro de uma mesma localização, sequência dramática com unidade de lugar e tempo, que pode ter vários ângulos, planos ou tomadas. Então, vamos por partes. Uma unidade dramática. Então, se a gente pensar, um filme é se contar uma história, só que dentro de uma história tem várias partes, vários pedaços. Então, se a gente for elaborar, por exemplo, pense na sua vida. Você vai selecionar algumas partes, algumas cenas, você vai recordar melhor. Então, a gente chama de unidade dramática. Por que unidade? Porque ela possui ali algo mais específico. É uma sessão contínua de ação. A ação, que a gente diz, seria um filme, atuação dos personagens. Então, por exemplo, eu dando aula aqui, é uma sequência de ações que eu estou fazendo. Dentro de uma mesma localização. Então, ele é localizado. Geralmente, num filme, ele vai apontando para várias direções. Mas, quando é fixo, assim, num período de tempo, numa localização, você tem uma cena só. Então, você tem menos variação. A diferença de uma cena para a outra é que numa cena você tem menos variação dos acontecimentos. Você tem o desenvolvimento de uma ideia mais específica. Vai ficar mais claro no decorrer da aula. Você pode, numa cena, ter vários ângulos, chamados de planos ou tomadas. Você pode colocar a câmera apontando para espaços diferenciados. E, mesmo assim, ter uma síntese, ter uma unidade de cena. Ali eu trouxe uma imagem. Acho que vocês já viram. Eu tenho certeza que o pessoal da minha idade já viu, porque ele é bem da nossa época, que é o filme ET. E ali tem a cena do filme. É uma cena que se tornou um grande clássico, que é o garoto que levanta a voo com a bicicleta. E ele aparece só a silhueta do garoto da bicicleta e do ET, que foi visitá-lo, que ele coloca ali no cesto. E ele passa na frente da lua e gera uma imagem bastante bonita de um garotinho voando numa bicicleta com a lua atrás. Cenas podem conter apenas imagens e ou diálogos. Ali no caso, o que a gente está vendo, é uma cena mais visual, mais deslumbrante. Mas uma cena pode conter também uma sequência de diálogos. Então, assim, para lembrar de uma cena, geralmente é aquilo que a gente recorda do filme. E é aquilo também que vai sendo referenciado, quando se torna um clássico, se torna uma referência, vai sendo lembrado em diversas outras produções. Então, por exemplo, essa cena ficou tão famosa do filme ET, que ela aparece, por exemplo, em programas, as pessoas trabalhando de uma forma cômica. De volta com a bicicleta e o ET e a lua atrás. Ou também tem filmes de comédia que retomam várias outras cenas clássicas dos filmes. Então, as cenas se tornam tão marcantes que elas vão sendo reproduzidas diversas vezes. Elas acabam fazendo parte da nossa memória mesmo. Outra questão sobre o vocabulário de cinema vai ser o roteiro. Roteiro, forma escrita de qualquer espetáculo audiovisual. Descrição objetiva das cenas, sequenciais, diálogos em sequências, deveria ser, né? Diálogos e indicações técnicas do filme. Não é a parte inicial. Antes é importante elaborar a ideia, ter claridade da história. Então, assim, o roteiro é algo escrito, né? Ele é algo que você entrega lá para os atores, para estudar a história. E ele tem a definição de todos os acontecimentos e de forma detalhada como vai ocorrer cena a cena. Então, ele é um escrito. Mas ali a gente coloca que não é a parte inicial. Por quê? Porque eu estava pesquisando sobre roteiro e como se produziu um roteiro. Então, diz que se antes de escrever o roteiro propriamente, é interessante que se tenha uma ideia. Porque geralmente um filme, uma produção visual, uma produção cinematográfica, uma produção audiovisual, ela tem uma ideia. Ela tenta trabalhar essa ideia ao longo da história. Então, vamos dizer, a pessoa tem uma pergunta, a pessoa tem um assunto a se trabalhar e aí ela vai elaborar o roteiro. A partir de todos os desdobramentos, todas as possibilidades que aquela ideia tem. Um roteiro, alguns princípios, quem é o personagem, o que ele está fazendo, onde ele está. Então, ali na figura, eu trouxe uma fotografia de vários papéis empilhados, justamente porque elaborar uma história e elaborar exatamente como ela vai acontecer, principalmente para ser filmada, ela demanda muito trabalho, muita revisão, porque precisa ser algo detalhado. Você está construindo uma história, é muito fácil a gente acabar reproduzindo muita coisa do que a gente já viu. Então, alguns princípios é pensar. Se vocês forem construir um roteiro, vocês vão ter que pensar quem é o personagem. Geralmente, se trabalha com o personagem principal. A gente está acostumado a ver isso. Mas há histórias que têm vários personagens e a gente não consegue definir qual é o principal. Assim como tem histórias que não devem ter um personagem específico, mas contar de uma forma mais ampla. O que ele está fazendo? Então, você vai ter que imaginar a ação, imaginar o que está acontecendo com esse personagem. E onde ele está? Pensar o ambiente também é bastante importante. Então, assim, há dois meios para que surja um roteiro, tá? Um roteirista escreve e vende a um produtor de cinema ou estúdio. Então, assim, há a questão do roteirista. Alguém que escreve um roteiro, pensa a ideia, elabora e fica muito... acha que aquilo tem muito potencial, vai até uma empresa e vende. Mas há também grandes empresas de cinema, estúdios que contratam. Ele já tem a ideia pronta e contrata alguém para que escreva. Então, não basta ter a ideia, ela precisa ser elaborada em detalhes. Então, isso é um trabalho bem específico. Então, roteiros podem ser originais, escritos diretamente para o cinema ou adaptados, da própria palavra, adaptados de outra fonte para o cinema, como livro, conto, teatro, etc. Então, assim, a gente tem, se vocês verem o Oscar, por exemplo, você tem premiação para roteiro original. O roteiro original é a criação de uma história nunca contada. Você tem, não sei qual que é difícil, qual que é mais fácil, mas elaborar uma história exige uma complexidade ali, porque tem várias nuances num filme que precisam ser abordadas, precisam dar conta daquela história. Já os adaptados, eles já têm uma história base. Então, geralmente, vem de um livro, vem de uma peça de teatro, vem de um conto. Então, assim, enquanto que o roteirista original, ele tira da própria vida, das experiências, desde o que ele já viu, constrói algo diferencial, algo não visto, os adaptados são histórias que já existem, mas elas assumem diversas possibilidades de se contar histórias. Então, a imagem ali que eu trouxe é o cartaz do filme Lady Bird, que é da direção da Greta Gerwin, e mostra ali uma garota de perfil, né? A gente vê que ela é bastante jovem, tem um colar ali, um enfeite no cabelo, um cabelo já pintado, a gente vê. E, assim, por que eu trouxe esse filme? Porque ele foi indicado para melhor roteiro original, e eu trouxe ele realmente porque ele é um tema mais jovem, e porque a gente está mais acostumado, ultimamente, a ver produções de filme que são de roteiros adaptados. Então, tem saído muito, assim, dos quadrinhos, adaptações dos quadrinhos para o cinema, adaptações de livros, por exemplo, Harry Potter, por exemplo, O Senhor dos Anéis, mas a gente tem pouco, eu pelo menos tenho visto pouco, assim, as pessoas gostarem de roteiros originais, então eu trouxe esse como uma referência. Atividade. Se você pudesse resumir a sua vida em um filme de cerca de uma hora e meia de duração, quais seriam as cenas mais marcantes? Você iria querer fazer uma abordagem mais realista ou mais fantasiosa? Com mais realista, eu quero dizer, a realidade como você está vendo, né? Você iria ficar pensando como que realmente aconteceu, ou você iria colocar fantasia no meio, colocar coisa que não existiu, e fazer de uma forma mais divertida, mais irreal, surreal. Descreva detalhadamente algumas das cenas que lhe vem à cabeça. Pode ser na forma de desenho ou escrita, né? Eu coloquei descreva, mas você pode tanto desenhar ou escrever. Apenas algumas cenas do que você imagina ali para um filme de uma hora e meia. Pense que é bem pouco em relação ao tempo da sua vida. Então, já retornamos. E aí Tchau, tchau. 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 Então, na atividade vocês tinham que pensar sobre um filme da vida de vocês de uma ura e meia seria um filme de longa-metragem, né, porque é um tempo mais estendido, é o tempo assim que normalmente a gente vê as produções, né, nos grandes filmes que são lançados aí atingem uma grande quantidade de público, dos filmes também que aparecem na televisão, na sessão da tarde, mas a gente vai falar sobre o curta-metragem. Então, na figura, a gente tá vendo ali a película cinematográfica, né, nessa película a gente contém um material que ele é fotossensível, ou seja, é com uma fotografia, né, ele grava a imagem a partir da luz, lembrando aí mais uma vez que o cinema é formado de imagens estáticas ali e pela movimentação desse material você as coloca em movimento por conta do nosso olho, né, que produz essa ilusão. Então, ali na figura, então, curta-metragem também pode ser chamado, né, de curta, né, a gente vai falar em alguns momentos da aula pra vocês saberem. Curta-metragem, curta. Origina-se de curta-metragem, talvez, assim se fala no francês, e se refere ao cumprimento da própria película cinematográfica. Então, a tradição de chamar de curta-metragem é do francês, porque se refere justamente ao cumprimento da película ali que eu mostrei pra vocês. Então, quando tem uma película muito extensa, grande quantidade de rolo, de filme, você tem um filme mais longo, de um tempo, né, mais de uma hora de duração. Já com a película mais curta, você tem um filme mais, mais reduzido em tempo. Uma questão interessante dizer é que a película, ela já não é tão utilizada. A gente já tem uma forma digital de se trabalhar, de se fazer filmes. Filmes em curta-metragem possuem um formato diferenciado. Lembrar aqui que a gente tá falando de formatos de filme, né, é interessante pensar a variação de possibilidades que tem de se contar uma história. Não há uma regra quanto a duração. Isso muda de acordo com o país. Há curtas de um minuto, de quinze minutos, de quarenta minutos e outras muitas variações. Então, de acordo com o país. Cada país vai considerar o que é um curta e o que é um longa, né. Então, se não me engano, no Brasil, até quinze minutos a gente tem um curta. Já isso vai variar muito. Lá na França, se não me engano, quarenta minutos pode ser um curta ainda. Mas eu já vi filmes franceses que já tem até quatro horas de duração, por exemplo. Aqui a gente tá acostumado, a produção americana, mais de uma hora. Então, tem filmes que tem uma hora, uma hora e trinta, uma hora e quarenta. Tem filmes que levam duas horas também. Então, curta-metragem. São mais breves que os filmes comerciais. Que os filmes comerciais, geralmente, têm mais de uma hora. Então, o que são filmes comerciais, novamente, são as grandes produções. A gente vê muito filme americano aparecendo nos cinemas. São os que mais têm bilheteria. Os que a gente tem acesso na televisão, geralmente, também são esses filmes mais comerciais. Mas tem uma grande quantidade de filmes que não chegam aos cinemas. Se chegam, não tem um público tão grande, porque eles não têm uma publicidade tão grande. Eles não conseguem, também, uma distribuição. E outra questão interessante, que na internet, ela possibilita ter mais acesso a esses filmes. Se vocês procurarem, vocês vão ver diversos curta-metragens disponíveis na internet. Então, a seguir, a gente vai ver só um exemplo de curta-metragem. Apenas um das infinitas possibilidades que tem. E o que a gente vai ver é de animação. Ele não é um filme gravado com pessoas, mas um filme de desenho. E o nome é Confusão com os bichos. Então, apreciem. A gente já retorna comentando. E o que a gente pum fazendo também! Apenas um atravessante! 光 Ah! 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 Não? Ah, 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 ah... Ah! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?